Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou apresentar para vocês como utilizar o Centro de Mídias na Web, o tão esperado Centro de Mídias na Web. Pessoal, ficou muito bacana, espero que vocês aproveitem bastante. Eu estou gravando esse vídeo hoje, hoje é dia 22, isso, dia 22. Durante essa semana ele só vai funcionar para professores, tá bom? Então agora do dia 22 de junho até o dia 27 de junho ele só vai estar disponível para professores e da partir da próxima semana para os alunos, tá? A gente vai fazer aqueles testes, tudo certinho e aproveitem bastante o Centro de Mídias agora na Web, tá bom? Tem tanto a versão para os anos iniciais quanto para os anos finais do ensino médio, tá bom? Não deixe de se inscrever aqui no canal, dê aquele like, aperta aqui no sininho para que você receba uma notificação, porque toda vez que você faz isso, o YouTube entende que mais pessoas precisam disso e ele começa a sugerir esses vídeos para mais pessoas, tá bom? Agora, depois da vinheta, a gente vai apresentar como acessar, tá bom? Até mais! Bom pessoal, retornamos aqui agora, é o seguinte, a primeira coisa que você tem que fazer para aparecer a opção de você habilitar o Centro de Mídias da versão Web, você tem que atualizar o seu aplicativo e ele já está disponível tanto para Android quanto para iOS, tá bom? Eu estou mostrando aqui usando um emulador de Android que é o Mumu, então primeiro eu clico aqui, né, na Play Store, eu vou clicar aqui nesses três risquinhos, né, e vou meus apps e jogos, ele vai estar escrito, e aqui na hora que você colocar para atualizar, se ele já não atualizou, ele vai aparecer aqui a opção para você atualizar todos, tanto o Centro de Mídias SP quanto o Centro de Mídias Educação Infantil e Anos Iniciais. Você vai atualizar, você vai esperar ele atualizar tudo certinho, tá bom? Depois que ele atualizar, você vai abrir o aplicativo do Centro de Mídias. Depois que você abrir, você vai clicar aqui onde tem essa bolinha, e ele vai aparecer aqui, ó, CMSP Web Access. Você vai clicar aqui, e aqui ele vai aparecer um código, e ele vai te dar as instruções de como que você faz o login, tá? Neste caso, eu estou fazendo no CMSP, mas ele também aparece no aplicativo dos Anos Iniciais e da Educação Infantil, tá bom? E o código é o mesmo para os dois. Então, primeiro, acesse CMSPweb.ip.tv no seu computador, depois você vai preencher o seu login, e depois você vai utilizar o seguinte código. Atenção, lá no site você não vai usar a mesma senha da sede, tá bom? É essa senha que vai aparecer aqui. Quando você acessa o CMSPweb.ip.tv, você vai ver que se você trocar aqui para CMSPI, ele vai logar no da Educação Infantil e no dos Anos Iniciais, e ele funciona no mesmo formato, tá bom? Então, você vai clicar em Sou Servidor. Aqui, você vai colocar o número do seu RG completo, tá? Você não precisa escrever RG e nem precisa colocar o SP, na verdade, é o F, no final, porque ele já é pré-preenchido aqui, igual está aqui no final, tá vendo? Então, você vai colocar o número do seu RG, mais o dígito, e só. E o código de acesso é esse que vai aparecer aqui, igual eu estou mostrando aqui para vocês. Lembrando que o mesmo código do Centro de Mídias dos Anos Iniciais é o mesmo para o dos Anos Finais, tá bom? Então, caso você queira acessar o dos Anos Finais, é só você chegar aqui, trocar para o CMSPweb, clicar em Sou Servidor e colocar as mesmas credenciais aqui. E essa é a carinha da nossa versão web do Centro de Mídias. Veja que aqui eu estou mostrando, né, um acesso igualmente ao do professor, do pessoal dos órgãos centrais, das diretorias de ensino, que vai aparecer aqui o canal, certinho, né? E quando você quiser clicar, entrar num canal, basta você clicar e ele vai aparecer aqui normalmente. Aqui o chat está fechado, né? Mas é só você colocar uma mensagem aqui e enviar, ele funciona normalmente. As turmas ainda estão sendo organizadas, tá bom? Então, em breve elas serão disponibilizadas aqui também. Então, aqui, por enquanto, a gente está conseguindo fazer o acompanhamento, tá bom? Na semana que vem, os alunos vão conseguir assistir normalmente. Mas vale lembrar que para o aluno acessar aqui na próxima semana, ele vai ter que primeiro logar em um celular e pegar esse código aqui, tá bom? Então, o aluno vai entrar com o RA dele e esse código, aí ele não vai mais precisar, depois que ele tiver esse código uma vez, ele não vai mais precisar pegar novamente, tá? Então, ele não vai precisar, o código não se altera, tá bom? Eu espero de verdade que esse vídeo tenha te ajudado.